Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar aqui os nossos processos em torno da compreensão um pouco do pensamento delosiano a respeito dos processos de subjetivação, da constituição da nossa existência no mundo. No mundo proposto por Deleuze e Guattari existem planos com funcionamentos distintos que sustentam as nossas relações, nossas diferentes relações que conformam essas relações, que permitem que essas relações tenham forças ou não. É importante a gente trazer de novo essa questão das metáforas conceituais que Deleuze e Guattari utilizam como formas, linhas, pontos, planos, para pensar a partir daí a realidade. Diferentemente de algo se colocado de uma maneira muito mais vertical, a ideia é que a gente consiga visualizar essa cartografia da nossa existência ao olhar para nós mesmos através de um processo esquizoanalítico. Então, vamos começar aqui com o plano das formas. O plano das formas, ele por sua vez diz respeito a um funcionamento mais dicotômico, mais dissociativo e que nos leva à ideia de codificação, classificação daquilo que a gente experimenta, da construção de modelos, de ideias, de extratos, de segmentos que homogeneizam e organizam a realidade. Então, o plano das formas é um plano composto por linhas duras, que dão formas, essas linhas duras que dão formas aos extratos. Pois bem, como que essas linhas duras compõem essas relações que a gente tem? As linhas duras, elas nos compõem justamente através do estabelecimento de uma dualidade social que nos coloca em oposição a algo que a gente não é e nos dá identidade a partir daí, nos estratifica, nos coloca numa classe social, numa classe de trabalhador, numa classe de gênero, numa classe de religioso ou não, numa classe de branco ou negro. Enfim, todas essas linhas duras, elas são responsáveis pelas grandes divisões que a gente tem na sociedade. Normal, patológico, rico, pobre, homem, mulher, culto ou inculto, trabalhador ou vagabundo. São linhas de controle, são linhas de normatização, de enquadramento e, através dos seus atravessamentos, elas buscam manter a ordem e evitar o que é considerado inadequado para determinado contexto social. Elas são visíveis, não apenas nos grandes segmentos da sociedade, mas nos nossos relacionamentos. a nossa vida é feita, muitas vezes, de grandes linhas duras. Nós somos compostos dessas linhas e, muitas vezes, levamos essa importância dessa linha dura como aquilo que nos constitui identitariamente. A gente acaba assumindo a fixação da linha dura. A gente não permite enxergar outras formas de existência, que não aquilo que nos deram como identidade. Mas, existem outras linhas, existem outros planos. Então, esse é o plano das formas. Agora, vamos falar do plano das forças. O plano das forças, ele revela um funcionamento mais heterogêneo e molecular, ou seja, bem pequeno, no micro, em que a organização que a pessoa está, a organização dessas linhas não tem diferença, uma vez que a potência é conquistada nos encontros, nos agenciamentos, em busca do inusitado. Então, se a gente tem as linhas duras, que definem família, escola, trabalho, também tem as linhas flexíveis, que auxiliam na produção de caminhos de fuga, que permitem inventar novas formas de ser e de viver. As linhas maleáveis, elas permitem essas variações, elas geram desestratificações, elas atuam com velocidades que podem ser acima ou abaixo daquilo que a gente é capaz de perceber, e ao contrário dos grandes movimentos e cortes que definem os extratos, elas se compõem de elementos muito risomáticos, ou seja, de uma maneira horizontalizada, de uma maneira sempre em devir, sempre em movimento, e que tira a gente dessa rigidez dos extratos. Então, a gente está falando de fluidez, de um funcionamento muito mais risomático, que também está presente, em maior ou menor grau, em qualquer relação ou extrato. E aí, o que é importante é a heterogeneidade e a multiplicidade desses elementos e relações que nos permitem nos conectar a qualquer outro ponto e traçar novas linhas, novas conexões. Lembrando que a ideia de Rizoma, ela prescinde da ideia de centros de comando dessas relações e desses fluxos. É mais uma inteligência arbórea de um sistema que se comunica pelo movimento. E essa ideia, essa metáfora é muito legal porque permite a gente pensar naquilo que acontece simplesmente porque tem que acontecer ou porque foi... Sabe aquelas coisas que a gente está fora do esperado, do script? Muitas vezes, isso acontece sem que a gente perceba, porque a gente não está conectado no fluxo rizomático da vida, mas, às vezes, a gente consegue, de fato, acessar isso e trabalhar para que isso ganhe mais importância do que as linhas duras, por exemplo. E aí, esse acontecimento se destaca nesse momento, quando a realidade se constrói ao contrário do que o sistema estratificado tinha predeterminado, gerando um outro fluxo de relações num outro sentido, dando destaque a algo que não estava em destaque. Essa dimensão do meio em que o acontecimento assume a possibilidade de formar novos fluxos entre os elementos é o devir. E aí, é importante a gente pensar como essas linhas maleáveis, elas também possuem um impulso, o impulso e tem uma imanência de um rizoma, elas são de uma natureza muito micropolítica, muito menos localizáveis e escapam do grande controle dos sistemas molares e, a partir daí, que Delos e Guattari vão entender a possibilidade de resistência, da nossa resistência, para além da macropolítica, mas pensando pela micropolítica, porque são essas linhas de segmentaridade que avançam sem que haja a percepção explícita do seu movimento, então a nossa resistência pode se fazer por aí, porque elas não são tão óbvias e a nossa resistência vai se dar justamente na construção de linhas de fuga que representam essas desestratificações no sentido que elas rompem com os limites do que foi previamente estabelecido enquanto estratificação. São linhas de fato de ruptura, são movimentos que permitem mudanças bruscas na nossa existência, muitas vezes imperceptíveis, né? Porque elas não conseguem ser codificadas pelas linhas duras e nem pelas linhas maleáveis. E o que é uma linha de fuga? Linha de fuga é uma ruptura que permite a experimentação do devir, daquilo que está conectado no acontecimento do tempo do agora, ainda que seja algo muito momentâneo, muito passageiro, são linhas muito ativas e que elas precisam de fato ser inventadas por nós, criadas por nós. Elas não estão dadas, mas é o nosso exercício encontrar o fluxo do acontecimento para gerar as linhas de fuga da nossa existência, do nosso processo de subjetivação. Então, Delos e Guattari trazem, a partir da filosofia da diferença, a importância de pensar as nossas vidas como território, território atravessados por linhas duras, linhas flexíveis e eles trazem também a questão da resistência através de linhas de fuga, a partir da conexão com o acontecimento, a partir da imanência que nos possibilita romper com o território fechado e se abrir para outros modos de vida. Obrigado.